Mário havia derrotado os Teutões e Ambrones na Batalha de Águas Cestes, e a ameaça dos Teutões havia acabado, mas os Simbros estavam vindo direto para a Itália, e Quinto Lutácio Cátulo estava encarregado de deter o avanço Simbro, mas ele não poderia segurar os Bárbaros por muito tempo, pois ele contava apenas com 10 mil homens, então, Sula, percebeu a derrota iminente, e fez Cátulo recuar, e se unir a Mário, a grande batalha decisiva se iniciaria. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente, outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário, com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes, bora para o vídeo. Para quem não viu os vídeos sobre as duas primeiras batalhas, vou deixar aqui no card, e na descrição. Agora Mário contava com mais de 50 mil soldados, mas os Simbros contavam com 180 mil guerreiros, Mário estava novamente em grande desvantagem. Ele posicionou suas tropas próximas do Rio Pó, para impedir que os Simbros entrassem na Itália. Mário esperou, e logo percebeu que os Simbros não estavam avançando, ele decidiu atravessar o rio, e se aproximar do inimigo. Os Simbros ao perceberem o avanço romano, enviaram uma embaixada, Mário queria o combate, mas os Simbros negaram, pois disseram estar esperando seus aliados, e exigiram terras para eles e seus aliados. Mário perguntou quem seriam esses aliados, os emissários disseram que esse tratava dos teutões. Mário então respondeu. Então não se preocupe com seus irmãos, pois eles têm terra, e eles a terão para sempre, terra que nós demos a eles. Os Simbros não entenderam nada, pois não sabiam da derrota dos teutões, os romanos então levaram os nobres prisioneiros teutões, possivelmente o rei Teutobodo também foi exibido. Os embaixadores então retornaram ao acampamento, e quando o rei Simbro Boioric soube do acontecido, convenceu seu povo a ir a guerra o mais rápido possível, para acabar logo de uma vez com o conflito. Boioric escolheu a planície Haldina como local do combate, Mário concordou, e preparou seu exército para a batalha. Em 30 de julho de 101 a.C., o exército romano marchou para a planície. Ele dividiu seu exército, os 30 mil mais experientes e melhores treinados ficariam às alas, enquanto o restante menos experiente ficaria no centro. Mário assumiu o comando da ala esquerda, com Sula comandando a cavalaria à direita, e Cátulo ficou no centro. Mário planejou e fez os Simbros lutarem com o sol da manhã em seus olhos. O vento estava soprando em direção ao inimigo, então qualquer poeira levantada por suas manobras soprava em direção aos Simbros, prejudicando sua visão. Os Simbros marcharam para a planície em uma formação quadrada básica, com seus guerreiros tão profundos quanto largos, cobrindo uma área de mais de 10 milhas quadradas. A cavalaria simbria de 15 mil homens cavalgava formando a vanguarda. Como os romanos mantiveram sua posição, os Simbros tiveram que ir até eles, fazendo com que eles gastassem mais energia. Enquanto isso, o sol continuava refletindo nos capacetes romanos, dando aos Simbros a impressão de que o céu estava em chamas. Sentindo sua ansiedade, os romanos atacaram. Os Simbros se lançaram em uma enorme cunha em direção ao centro de Cátulo, com sua cavalaria na frente. A cavalaria dos Simbros, de repente, virou à direita na esperança de tirar os romanos de suas fileiras, e desorganizarem a formação para tentar flanqueá-los. Alguns dos legionários caíram na armadilha e perseguiram a cavalaria simbria. Enquanto esses legionários estavam em perseguição, outro segmento dos Simbros avançou e atacou os romanos vulneráveis e desordenados. Infelizmente para os Simbros, seus cavaleiros foram pegos completamente de surpresa pela cavalaria romana superior, sob o comando de Sula. Os cavaleiros Simbros foram forçados a recuar e se reagrupar com a infantaria, causando o caos. Vendo uma oportunidade, Cátulo ordenou que suas legiões avançassem e atacassem. Quando chegaram de frente aos Simbros, que estavam desorganizados, os legionários desembanharam suas espadas e logo estavam em combate corpo a corpo. As outras alas do exército romano avançaram para os flancos Simbro, cercando o inimigo. As forças romanas eram menores, mas melhores treinadas e disciplinadas. Além disso, os legionários romanos se destacavam em combates de curta distância e, estando tão próximos, estavam em seu campo ideal. O calor do verão também trabalhou contra os bárbaros que não estavam acostumados a lutar nessas temperaturas, ao contrário dos romanos. A batalha se tornou um massacre que só parou quando os Simbros começaram a se render em massa. Boiorix e seus nobres fizeram uma última resistência em que todos foram mortos. Os romanos haviam conquistado uma vitória completa e impressionante. A vitória de Vercelles, logo após a destruição dos Teutões à Batalha de Águas Cestias no ano anterior, pôs fim a ameaças germânicas fronteiras do norte de Roma. Os Simbros foram praticamente exterminados, eles tiveram de 120 a 160 mil mortos, e muitos milhares foram escravizados, incluindo um grande número de mulheres e crianças. Os filhos dos cativos sobreviventes podem ter estado entre os escravos rebeldes na Revolta de Espartaco. Essa decisiva vitória acabou de vez com a ameaça germânica, mas também iria ser um dos motivos da rivalidade entre Mário e Cátoro, além de iniciar a disputa entre Mário e Sula, que anos depois travaria uma guerra civil. É impressionante como os romanos, quando estavam bem organizados e comandados por bons líderes, conseguiam impressionantes vitórias, apesar da grande desvantagem numérica. Talvez você ache que as estimativas de baixas são exageradas, mas até mesmo as estimativas modernas sugerem isso, dizendo que os Simbros tiveram de 65 a 140 mil mortos, com mais de 60 mil capturados, enquanto os romanos perderam cerca de mil soldados. Como recompensa por seus serviços, Mário concedeu a cidadania romana a todos os seus veteranos das cidades italianas aliadas, sem consultar o Senado. Quando alguns senadores questionaram o ato, Mário contestou afirmando que, no furor da batalha, não conseguiu distinguir entre a voz de um romano e a de um aliado italiano. Dali pra frente, todas as legiões italianas passaram a se considerar legiões romanas. Também foi esta a primeira vez que um general romano vitorioso desafiou o Senado, um precedente que seria seguido outras vezes. Com o aumento de poder de generais, como Sula e Mário, ao longo dos anos, guerras civis aconteceriam, até que o grande acúmulo de poder levaria à queda da república e o início do Império Romano. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.